A cerimónia Cora All Africa Music Awards vai ser transmitida na sua TV favorita ao vivo a 20 de março de 2016, a partir da Joia de África Austral, vindo que na Namíbia. Na categoria Melhor Artista Feminina de África do Norte, as nomeadas são Vote várias vezes no seu artista favorito, enviando o seu código para os números indicados, assegurando assim a sua vitória. Assista ao vivo à prestigiosa cerimónia Cora 2016, a partir de Vinduque, capital da Namíbia.